Tô, 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 tô. Olá, meus amiguinhos, gratuito, relaxando com vocês, sou eu, sim, sou eu. Sou eu, o Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos, estou aqui no CSGO, um jogo que muitos de vocês pedem, ai Bob Esponja, jogue CSGO, que CSGO é da hora em si, meus amiguinhos, eu também gosto de CSGO, estava com saudade de jogar esse jogo, deve estar aparecendo para algum lugar aí na tela, a última vez que nós jogamos CSGO, isso já faz muito tempo, foi no ano passado, mas eu prometo que se vocês gostarem mais, e vocês pedirem mais, eu faço mais CSGO, então utilize os comentários, e se você já deu like por acaso no vídeo, muito obrigado meus amiguinhos, ai eu adoro muito esse apoio de vocês, mas vamos achar uma partida aqui, eu já volto, beleza meus amiguinhos, estamos de volta aqui, eu vou jogar pelo zombie, porque vocês sabem que eu sou vida louca, louquíssima, oi galinha, oi galinha, olha que tem um cara, parado aqui, eu me distrai com a galinha, eu não acredito nisso, como você aparece assim na minha frente, mas te dei um HS, te dei um HS bonito, beleza, opa, vamos fazer a curva certa, aqui tem um cara lá, tem um cara lá, tem um cara lá, perdi o kill, Toma, foi HS, não, não foi HS, toma, agora dei HS, eu dei HS em você, seu feio, e, tá, não, pensei que eu tinha matado, mas também, se eu tivesse matado ia ser muito rápido, ai eu esqueço que essa arma aqui, ela é muito pesada, e não precisa ficar recarregando toda hora, calma, 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 calma da onde veio esse tiro, mas eu ressenti um amigo ali, como é que apareceu esse moço? Toma, ganhei ali uma conquista, calma, outra, olho no olho, olho no olho, beleza, vamos recarregar, ok, e aí truta, qual é, como é que tá quebrada lá, e a mulher e os 10 filhos, como é que tão, tranquilo, suave, e o carigão vai ganhar? Você está dançando o Krell, ou o que que é isso? Eu vou imitar você, ó, tá, agora não tem mais graça, volta, jogo. Beleza, meus amigos, estou de volta, e vamos jogar aqui no time dos Mano Truta da Quebrada, estamos aqui no mapa zoológico, é outro mapa, então vamos lá, e vocês não sabem o terror que está para achar uma partida boa nesse jogo, eu nunca jogo, e quando eu acho é uma porcaria. Que isso? Vocês viram isso? O tanto que eu enchi esse cara de tiro. Toma, peguei minha primeira vítima, peguei minha primeira vítima, ok, e aí, quem mais, quem mais, quem mais vai vir aqui experimentar na arma do Baba Esponja, hein? E aí, ouço passos, não, não ouço passos, e aí, está tudo subindo, peraí, acho que eu vou vir por aqui, vou vir por aqui, toma, HS de sniper, explodiu tudo, hein? Não, 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 não Essa foi boa Essa foi muito boa, gostei Gostei, tô com... Toma Peguei outro, tá vindo outro ali Calma, calma Calma, não, não, ele vingadou Ele vingadou, eu pensei que ele tava vindo atrás Daqueles placares ali Não deu certo Tem outro ali Tem outro ali Aí, meu amigão Meu amigão me ajudou, tá vindo um amigo nosso Aqui por trás Opa, no bom sentido, no bom sentido Eu vi que tem outro lá Eu vi que tem outro lá, matei, matei, matei Falou, 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 beijo na mudança segunda E aí, e aí Essa arma é boa Porque nós não precisamos recarregar Dá pra encher de tiro Vem pra cá, vem pra cá, venha Venha, 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 para de se esconder Para de se esconder Toma Foi HS Foi HS Eu não posso ficar feliz Que eu dei o HS Eu não posso, eu não tenho esse direito Matando ninguém Ah, olha isso, olha isso O cara vem pelas costas Tá de sacanagem, hein Esse jogo tá de sacanagem Tá, e aí Vai ficar com a arminha pra cima Assim mesmo Segurando, não vai andar Não vai atirar Não vai fazer nada Oi Estou falando com você Quem que tá segurando essa arma Ei Tá cansado E aí Que que, credo Credo Que que é isso Beleza Eu te matei de HS Eu vou até ficar quieto Olha, ele tá trancando tudo Esse vídeo Meus amiguinhos Mas eu já vou me despedindo De vocês Se você gostou do vídeo Desgaste Deixa que eu gostei Se você gostou Mais do que vocês Se você gostou Nos favoritos Olha que loucura Olha que loucura Tá isso E se você não tá inscrito No canal Inscreva-se É isso aí Um beijo para todos vocês E fui Dangue Matei o cara Matei o cara Nossa 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 Só na finaleira mesmo Ih, agora eu morri Fui Tchau Tchau